Tihads, final, o que é isso? Por que que os radiologistas, após laudarem o exame de tireoide, de ultrassomacografia, eles têm colocado isso após identificarem o módulo? O que significa? Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, no meu canal eu faço dois vídeos por semana sobre medicina, também sobre a minha área, endocrinologia, então se inscreva no meu canal, não deixe de dar o like também, para ajudar que mais pessoas consigam ver esse vídeo. Ative o sininho, dessa maneira, sempre que eu postar você vai ser avisado pelo YouTube, senão nem sempre você vai ver todo o conteúdo. Tihads é uma classificação feita pelos radiologistas americanos para facilitar e padronizar as condutas nos nódulos tiroidianos, então após a palavra Tihads tem um número e com base nesse número que vai servir de argumento para o médico e de base científica para ele poder indicar ou não uma punção com agulha fina para fazer a análise do nódulo, para saber se trata de um nódulo benigno ou maligno. Então o Tihads, ele nada mais é do que mais uma ferramenta, mais um dado que o médico pode usar. Eu vejo que muitos pacientes, ao verem o resultado e procurarem, até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tranquilizar a população, antes da consulta médica eles procuram o que que é. Então dependendo da fonte que você vai achar, vai cair lá em coisas absurdas, que já tem que ir para cirurgia, que é o nódulo maligno, isso não existe. Então o Tihads nada mais é do que mais uma ferramenta para o médico decidir.